Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né. Estamos aí pra comentar tudo o que rolou no Power Couple, né. Ou pelo menos o que a gente consegue comentar desse reality show, né. Olha, gente, tá difícil. Eu não sei se é porque é a primeira semana, mas tá difícil voltar no tranco, né. Tudo bem que eu tava de folga dois meses aí, sem gravar um vídeo, mas… Tá me irritando, menino do céu! Eu não lembrava que o Power Couple irritou tanto, assim, o ano passado. Acho que é porque a gente tinha mais personagens, mais tretas acontecendo, né. Mas assim, o que tá me irritando agora, nesse momento, são as câmeras. Ontem, pra quem acompanhou o vídeo, né, que acredito que não muita gente. Mas pra quem acompanhou o vídeo aí, eu já tinha falado, assim, que a primeira coisa que tava me irritando no Power Couple esse ano eram as câmeras. Não lembrava que o ano passado tinha sido igual, tá? Porque o que acontece, a gente sabe que o Carelli manipula do jeito que ele quer, né. Tanto na edição, quanto também no Play Plus, né. Então assim, não tem câmera que a gente achou que teria. Porque na Fazenda, do ano passado, eles tiveram essa mudança de câmera, né. E a gente pensou, ó, o Carelli falou que a gente vai ter… No dia da coletiva, né, gente. Ele falou que a gente vai ter acesso aos ambientes comuns. E a gente vai conseguir ver tudo. Só que a gente não vai conseguir ter… A gente não vai conseguir ver a intimidade do casal, que é os quartos. Na hora que eles forem dormir ali, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu fiquei pensando. Ah, que bom, mas a gente vai conseguir ter mais acesso às câmeras, né. E aí, não. Quando a gente estreia o programa, a gente tenta procurar as câmeras. Eu, pelo menos, ou eu não tô conseguindo achar no meu menu de televisão. Preciso atualizar o aplicativo. Ou realmente não existe, porque tá difícil. E aí, é o que acontece. Uma conversa importante acontecendo lá na cozinha. As câmeras estão no quarto, mostrando não sei quem. Às vezes, tá acontecendo alguma coisa do lado de fora. As câmeras estão na sala, sabe? Você não consegue acompanhar, você não consegue ver uma narrativa acontecer. Você não consegue acompanhar as tretas, as discussões, as trocas de olhares. Mas a falta de sintonia, que nem eles dizem, assim, tá difícil acompanhar, sabe? Eu adoro o Power Cup. Vocês sabem, a gente acompanhou o Power Cup aqui o ano passado inteiro, né. Eu falei pra vocês que o canal cresceu muito na época do Power Cup. E tem um negócio pendurado aqui em mim, um tutupão. E aí, gente... Mas não sei, tá me irritando. Acho que é por falta de gravar mesmo. Mas, tirando isso, eu acho que o elenco tá muito bom, tá? A gente viu que... A gente até comentou no vídeo que não tinha muito o que comentar. Porque teve a prova dos casais, tava todo mundo na prova. Que foi uma prova fora da sede, por isso que não rolou trecho. A gente não ficou sabendo de nada. E aí, só ficou a Ivy com o namorado dela. Namorado dela. Marido, esposo, o casal, né, gente? E aí, a gente falou assim, que não tinha muita coisa. Então, a gente tinha que esperar a edição e mostrando pra gente. Pra gente começar a criar esse conteúdo. Pois bem, a gente viu que teve essa discussão da Carol, que é atual do Mussunzinho, né. E também da Brenda, que é do Matheus, os pares, né, gente. E aí, rolou aquela discussão. Então, a gente vai comentar sobre essa discussão e o que eu acho sobre também, né. A posição da Carol ali naquele lugar. E a gente também vai comentar o que o Matheus conversou. Conversa com o Raded, a discussão, aquele loop infinito. Conversou com o Bressan também. E a gente vai conversar também sobre o Dinei. Dinei é aquela pessoa chata. Lembra aquela pessoa chata na ilha, que a gente reclamava, não aguentava mais? Continua igual, né? E o pior disso, gente, que ele tava conversando com o Radibala agora há pouco, na hora do almoço, enquanto a galera tava fazendo o almoço. Ele falou assim, que as pessoas falam que ele é chato. A família dele fala que ele é chato. E ele sabe que ele é chato. E eu fico, nossa, filho, como você sabe, você não tenta mudar, não? Que eu não tô mais aguentando te assistir, mas eu vou explicar o porquê, tá, gente? Bom, aproveita, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí o que vocês estão achando sobre o Power Cup. Eu já tenho um casal preferido. Vocês estão irritados também com as câmeras, que você não consegue acompanhar os acontecimentos, porque você não tem controle sobre elas e eles cortam nos momentos que eles querem. Sem contar os áudios, né, gente? Corta a câmera, tira a áudio, aquela bagunça. Não sei, tá demorando aí. Se a primeira semana tá difícil. Vamos ver se a partir da semana que vem a gente consegue entrar nos ajustes. Cara, Elis, já foi melhor, né? Você poderia ter continuado do jeito que você fez ficar fazendo, com os sinais que a gente merecia, tá? Bom, vamos falar, então, do Haddad e do Matheus, gente, olha só. Bom, ontem a gente comentou sobre o Matheus e o Haddad ter discutido, logo depois da dinâmica dos coraçãozinhos, aquela coisa toda. O Matheus recebeu o coraçãozinho e o Haddad deu o VTZero. Ontem a gente viu o contexto da discussão no qual o Haddad falou as coisas com o Radbala, e aí eles acabaram meio que se estranhando. Diz o Haddad que tava só conversando o que queria esclarecer, né? Mas a gente viu que quando ele direcionou a conversa pro Radbala, depois que aconteceu a dinâmica ali, foi num tom, assim, de discussão mesmo. E aí, depois, a gente viu ali que o Matheus falou assim, é isso mesmo, é esse tipo de cara que ele não acabou gostando da plaquinha de VTZero. E aí, a gente até comentou aqui no canal que eles conversaram a respeito disso, falou que ele não conseguia levar esse tipo de coisa pra um lado positivo e sim pra um lado negativo. E aí, eles conversaram, ficaram no looping e, no fim, acabaram numa outra discussão, tá, gente? A história foi mais ou menos o seguinte, tá? Primeiro que o Matheus falou assim que eles pegaram uma faca desse tamanho, né? Imagina aí, uma faca desse tamanho. E aí, não foi nem nas costas, tá? Foi direto no peito dele, tá? Por quê? Porque ele disse assim que o Haddad conhecia ele, sabia das dores dele, e ali ele tocou num lugar assim, numa ferida, no qual ele nunca pensou que o Haddad faria isso, que ele se sentiu traído e tal. Até porque os dois, desde quando eles se conhecem, eles tentam provar pra todo mundo aqui do lado de fora que eles não são casais VTZero, que eles não são casais falsos, que eles são de verdade, que eles têm um relacionamento de verdade. Porque o quê? Acontece que talvez, aqui fora, as pessoas que conheciam eles, acharam que eles estavam juntos justamente pra ser VT, criar mídia, criar uma história, alguma coisa do tipo. Então, assim, eles sempre tiveram, né, na história dele, que tiveram que provar que eles são de verdade, que eles são casais, que eles não estão juntos por conveniência, certo? E aí, resumo da história aí, diz ele que ficou mais mal, porque assim, ele se conhece aqui fora, então eles tinham um vínculo entre os dois. E aí, quando ele pega e dá isso pra ele, então ele leva isso pra um lado negativo. E ele fala que ele também tem a mesma impressão do Radel. Então, tipo assim, então quando você me dá uma coisa no qual eu também tenho a mesma impressão de você, mas eu não preciso te apontar e nem te julgar, porque eu sei que isso vai te ferir de alguma forma. E eu achava que a gente, por se conhecer e ter um vínculo, a gente éramos amigos. Mas quando você faz isso, eu me sinto que você foi um falso amigo, você me traiu, foi traíra comigo, né, na verdade. E quando você faz esse tipo de coisa aí, eu me sinto, de uma forma, querendo ou não, afetado, né? Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu tô tentando melhorar que ele conversou pra gente, né, porque ficou um lupinho infinito, tá? Bom, resumindo a história aí, daí, gente, o Haddad não gostou, falou sim que o Matheus xingou ele, que falou que ele não tinha mais quarto, que a galera ali, que a galera todo mundo ojava ele, não sei o quê. E depois que terminou a prova, ele foi o único que não apertou a mão dele, que ele sentiu uma falta de aperto de mão, que eles deveriam ter feito isso, que se ele realmente valesse a amizade deles, eles não deveriam ter acontecido isso e tal. Enfim, e aí eles voltaram de novo, mais uma vez, pro cutucão, andar junto com a dinâmica e não sei o quê, e ficaram naquele lupinho infinito. E o mais engraçado dessa história, gente, é que o Matheus, ele falou das dores dele, é que ele se conheceu, né? E o Haddad falou assim que quando ele leva as coisas, o Haddad leva as coisas pra ele, ele disse assim que quando é ao contrário, o Matheus não faz. E aqui fora, pra quem não lembra, eu falei assim que algumas pessoas no qual já acompanhava o Haddad, diz que ele inventa história, e não só além de inventar, ele aumenta e distorce para ficar melhor pra ele. Se a gente olhar, ele fica uma história bem parecida com alguém do Big Brother, que a gente não precisa dizer o nome, né, gente? Mas comenta aí o que vocês acharam. Bom, e a gente sabe que se falando de Matheus, a gente precisa falar de Brenda também, né, gente? Ontem a gente viu que a Brenda e a Carol tiveram uma discussão, né? E aí a gente não tinha acompanhado justamente porque o quê? As câmeras não mostram, não teve nada e tal, então a gente pegou aí, e a gente pode comentar sobre essa parte da edição, tá? Bom, mas primeiro eu quero saber de vocês qual é a opinião de vocês sobre esse acontecimento de Brenda e Carol, porque assim, a minha impressão foi que a Brenda queria conversar, entender o que estava acontecendo na relação das duas, aquela relação inexistente, que nem diz a Lumena, né? Aquela relação inexistente das duas. E a Carol levou pra um outro sentido, meio que distorceu, acabou ali... E mesmo ela falando no depoimento, falou assim, que sentiu que a Brenda queria se colocar como vítima, acabou olhando com esse olhar meio que maldoso. E eu queria saber de vocês, vocês acham mesmo que a Brenda foi lá pra se fazer de vítima, de coitada? Ou ela foi realmente entender o que estava acontecendo? E a Carol, que foi a grosseira da história? Ou foi ao contrário? De que lado vocês estão? Quem vocês acham que tá certo, que tá errado? Ou que a Carol realmente passou dos limites, não deveria ter feito aquilo com a Brenda, que a Brenda foi das melhores intenções? Comenta aí o que eu quero saber, tá, gente? Bom, basicamente é o seguinte, tá? A Brenda, ela queria saber o que elas tinham, uma coisa no qual elas não conversaram, que ela sentiu uma troca de olhares, sentiu uma resistência da Carol, tinha ali uns deboches, uns olhares direto, uma situação ali, um clima estranho entre as duas, tá? Então ela queria entender o porquê que a Carol tinha isso com ela. Bom, no depoimento que eles cortaram bastante na edição, a Brenda, no quarto, já falando sobre essa conversa, disse assim que a Carol estava julgando ela por umas coisas no qual ela ouviu falar, no que aconteceu talvez no primeiro dia lá, quando eles entraram, né, e na apresentação com o Lucas Self, que elas pré-julgaram sem ao menos ter conhecido, e ficou com aquela sensação, e disse assim que deixou a Brenda lá no espaço dela, de cantinho, e ela estava assim, observando, pra ver qual era o tipo de Brenda, a Brenda no qual ela achou de primeira impressão, ou se ela estava interpretando de uma outra maneira e tal. Essa parte, de fato, não passou na edição, mas isso aí já era a Brenda contando para as meninas no quarto, né? Bom, a Carol, no depoimento, disse assim que ela sentiu que a Brenda estava se fazendo de vítima, que distorceu, e também para a Brenda, ela tinha dito assim que ela estava, que ela também tinha essa mesma impressão da Brenda, que a Brenda estava fazendo isso com ela, ou seja, as duas estavam com a mesma impressão, no fim, talvez era um mal-estar, um mal-entendido que não tinha acontecido. Mas quando o contexto meio que mudou de direção ali, a gente viu que a Carol, ela foi um pouco agressiva nas falas, nos gestos, né? Ela articulava de uma forma grosseira e tal, e a Brenda ficou meio assim, na defensiva. Eu olhando todo esse contexto aí de conversa, que as duas estavam falando, que as duas estavam ali sentindo uma da outra, e eu vejo sim que a Carol, ela foi um pouco incisiva demais, ela estranhou, ela foi um pouco desnecessária. Eu acho que a Brenda tinha uma das melhores intenções, não que esteja passando pano pra ela, né? Não é isso, mas no contexto pareceu isso, né? Achei que ela um pouco atacou a Brenda, sem necessidade nenhuma, tá? Outra coisa que eu ia falar da Brenda, mas eu achei interessante também que ela se impôs, nem de uma forma positiva, ela poderia ter sido um pouco mais solidária, mas ela se impôs, não baixou a cabeça, não. E ela disse assim também, que se ela for fazer caras de boxe, ela disse assim, que ia fazer dieta na cara, que ela é esse tipo de pessoa, ela não faz pra fazer nas costas, não. E aí elas, né, se entenderam, concordaram que elas se discordam uma da outra, ou seja, a gente já tem uma rivalidade feminina dentro do programa, né, gente? Mas comenta aí o que vocês acharam aí, né, sobre essa questão delas, tá? Bom, falando nisso sobre hoje, né, eles estão aí preocupados aí como que vai ser a troca de quarto, né, que hoje vai mostrar pra lá dos casais, o Radibala é o casal power da semana e tal, né, que inclusive eu queria muito que o Radibala fosse pra DR e saísse. Se não fosse ele, eu fosse o Dinei, gente. Porque, olha, depois dessa história vocês vão entender, tá? Bom, a história é o seguinte, hoje o Dinei, ele tirou pra ficar de canto, não que nos outros dias eu não tenha feito isso, ontem a gente não consegue tirar parâmetro, porque, né, ontem a gente, eles ficaram o dia inteiro lá na prova dos casais. E o Dinei disse assim, que o jogo dele é ficar de canto, observando as pessoas, pra ver como que elas agem em diversas situações. Ele disse assim, que já tem os adversários direto, que foi o que ele deixou claro lá na dinâmica dos coraçõezinhos, mas ele também fica vendo as outras pessoas e tal. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, ele desabafou ali primeiro com o Rogério, né, e disse assim, as questões das pessoas quererem mandar, obrigar você a fazer alguma fazenda da casa, tipo assim, impor a pessoa fazer. Ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu não peguei essa situação justamente por causa das câmaras, então eu não sei de quem eles estavam falando, entre códigos, né. E aí, ele tava desabafando com a Redbala o seguinte, ele falou bem assim, bom, eu estou aqui na minha de canto, só observando, tem muita gente na cozinha fazendo almoço, eu duvido que muita gente é assim dentro da casa deles. Isso aí é só ver ter pra aparecer. E daí, depois de um outro momento, ele disse assim, que essas pessoas que ficam só na cozinha tentando aparecer, se falar assim, de um vocabulário mais chulo, diz ele, que nem isso é interessante para o programa, ver todo mundo na cozinha fazendo comida. Que não existe isso, as pessoas querem competir pra quem cozinha qual, né, até porque sempre tem essa briga, quem vai lavar louça, quem vai fazer comida, tem pessoas que querem fazer comida ontem, ou tem pessoas que estão fazendo comida hoje. E ali, ele disse assim, tava todo mundo fazendo comida, e ele acha aquilo desnecessário. Mas é porque vai de cada um, né, gente, vai o tipo de interpretação, né, e o Dinei, ele tá se achando jogador, porque ele participou de vários outros reality shows, né. E aí, o que me incomodou mais na fala, que foi no desabafo com o Radibala, foi o seguinte, ele disse assim, bom, eu quero ver se alguém vai ter peito de apontar em mim em algum momento, alguma treta, algum jogo da Discord, alguma coisa que acontecer, vai ter peito de falar assim, olha, o Dinei não faz nada o dia inteiro na casa, eu quero ver se eles vão ter peito de falar isso pra mim. Por quê? Eu estou aqui fazendo um reality show com a minha mulher, eu já participei de outros reality shows, nem nos outros reality shows eu vi as pessoas fazendo, ou sendo obrigada a fazer. Aqui, a minha mulher está fazendo, mas ela também não é obrigada a fazer. Só que quando eu falo, se ela quer a minha ajuda, e ela recusa a minha ajuda, e ela diz pra mim, isso aí daí é ele explicando pro Radibala a resposta da mulher dele quando ele oferece ajuda. Ele diz o seguinte, bom, quando a minha mulher diz assim, ah, não precisa você fazer nada, porque nem em casa você faz, por que que aqui você tem que fazer? Mas isso aí é uma conversa entre ele e ela, vamos lembrar que eles estão dentro de uma casa, de um reality show, onde eles têm que trabalhar no coletivo, e se incomodar o coletivo, as pessoas têm o direito de apontar, e acontece a treta que a gente acha maravilhoso. Então, assim, ele primeiro não queria ser apontado, depois ainda ele quer julgar o que acontece entre na casa dele e entre no reality show, já começa errado, né? E aí ele diz o seguinte, bom, a minha mulher também não é obrigada a fazer nada, mas ela está fazendo, mas eu quero ver se alguém vai apontar isso em mim, e se vai ter peito. E se alguém falar isso, eu simplesmente vou falar que eu não sou obrigado a fazer nada aqui dentro da casa. E aí é onde entra o Radibala e fala, bom, eu estou na mesma situação que você, em casa eu não faço nada, a minha mulher aqui, ela está fazendo o que ela quer, ela acaba fazendo as coisas para me agradar, da mesma forma que faz na casa, e se as pessoas tiverem que falar alguma coisa, eu quero ver se vai ter peito de falar na minha cara. Bom, e aí, gente, o Radibala aproveitou para citar uma situação que aconteceu com ele aí nesses dias, tá? Que eles estão confinados. Ele disse que uma certa pessoa pediu para ele cortar, agora eu não lembro se era o limão ou se era a cebola, pediu para ajudar ali. Ele estava ali passando, sentado, alguma coisa do tipo, e o fulano falou assim o seguinte, olha, Radibala, você não quer cortar aí? Tipo, corta aí, né? Já que você está fazendo aí, tipo assim, porque o quê? As outras pessoas estão pensando, bom, se você está aqui, então você também deve ajudar se você vai comer alguma coisa do tipo, né? Que talvez seja o certo a se fazer. E aí, ele disse o seguinte, bom, se nem em casa eu faço isso, se nem a minha mulher pede para eu fazer, quem é o fulano, ciclano, vai pedir para eu fazer e por que eu deveria fazer isso? E aí, o que me incomoda é o seguinte, eles estão dentro de um reality show com várias outras pessoas, eles acham que as mulheres deles são empregada deles de ficarem servindo, né? E ainda, eles querem se sentir incomodado caso alguém peça alguma coisa para eles, que não está pedindo favor, é o teu dever, você está ali no coletivo, né? E aí, eles vão se sentir incomodado, já prevendo que alguém vai falar isso para eles, e se sentir incomodado, e a pessoa fala, ó, faça isso aqui também. Então, assim, que tipo de estratégia é essa? Uma estratégia burra? Um machismo estrutural? Comenta aí embaixo, gente, o que vocês acham? Por que eles acham que não devem fazer nada, que as mulheres deles têm que servir eles, e que se as outras pessoas se incomodarem, tem que ser muito, muito, é como eles falaram, tem que ser muito não sei o que para bater no peito e querer apontar isso em mim? Não sei, gente, isso me incomodou demais, mas comenta aí embaixo o que vocês acham dessa conversa do Dinei junto com o Radibala. Sabe, gente, isso ficou uma coisa muito confusa, e eu fico, tipo assim, na hora que eu escutei isso, eu falei, não, não tô escutando isso do Dinei, porque o Dinei que eu assisti na ilha, onde falava, não, eu estou do lado das mulheres, eu não sei o que das mulheres, e aí chega ali, num reality show onde é de casais, diz, ai, a minha mulher serve, porque ela faz isso na casa, e ela diz pra mim que se eu não faço nem isso em casa, ali eu também não precisaria fazer, então tá tudo certo. E por que que na ilha ele falou que tava do lado das mulheres, que as pessoas tinham que fazer? Ele tinha um outro discurso, ele quer criar uma situação pra alguém apontar isso, porque na conversa com o Radibala, ele já diz, eu quero ver se a pessoa vai ter peito de me apontar, e aí eu quero, né, discutir, será que ele tá criando uma situação ali também pra querer aparecer no programa? Hoje ele tá um pouco, eu senti que ele tá um pouco superbo hoje, em diversas conversas com o Rogério, com o Radibala, conversou com o Naim também a respeito disso, então assim, eu vi que ele tá tipo, ai, porque eu participei de reality show, porque eu nunca vi isso, porque eu nunca vi aquilo, porque eu quero ver se a pessoa vai ter peito, porque eu já tenho meus adversários direto, ai, porque o meu jogo é assim, porque eu já mandei a real. Bom, isso me incomodou muito no Dinei, e sem contar o Radibala de falar, ó, a Flandital me puxou ali e falou assim, ô, corta aí, me ajuda aí a fazer o negócio, tipo, ai, eu não vou fazer, nem em casa eu faço isso, ai, eu vou ser obrigado a fazer aqui? Bom, se você partir do senso do coletivo, que você não é obrigado a fazer, mas se você vai comer ou alguma coisa do tipo, e ter noção, o mínimo que você vai fazer é dar uma ajuda, né, e todo mundo faz isso, é óbvio que vai fazer. E se não fazer, lógico que vai ter treta. Na minha opinião, eu acho também que o Radibala é super cancelado aqui fora, a gente sabe o histórico dele que ele tem aí, ele não consegue ir pra frente nas redes sociais pelo esse modo de agir, e mesmo estando num rádio show onde ele possa fazer o Arthur, né, vai lá se redimir, passar uma outra imagem, nem isso ele consegue. Então assim, salvo. Eu acho que se algum dos dois fosse pra D, eu acho que ele sairia, independente da situação do Matheus, que muita gente tá com ranço do Matheus lá dentro, junto com a Brenda. Tem o Pelanza também, que ele se desentendeu ali com o Bressan. O Raded também, que tem esse argumento e tá jogando tudo por outros lados. Por mais que tem brigas muito mais esclarecidas pro público, mas esses tipos de comportamento é o que incomoda. E, querendo ou não, a galera tem muito ranço deles, né, gente? Lembrando que o voto é pra salvar. Então assim, eu acho que a galera queria muito, vai querer muito mais salvar Brenda e Matheus, Raded e Bressan Nain, do que salvar um hardball e um Tinei, né, gente? Nem tanto pelas mulheres deles, né? Mas sim pelos dois homens que é um embuste, desculpa, né, gente? Não tem outra palavra pra definir isso, tá? Bom, mas comenta aí o que vocês acharam, gente. Enfim, então eu perdi que esse diálogo foi o que me estressou e eu postei lá no Twitter. Se vocês quiserem ir lá ver, vai lá ver depois, tá bom, gente? Aproveita, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta. Vocês também estão contentes com o Play Plus? Tá difícil pra vocês? Pra mim também tá, tá, gente? Mas assim, o que eu consegui achar na internet, assistir canal no YouTube, a gente vem comentando também, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!